Como vocês bem sabem, a gente faz várias experiências aqui, no intuito de melhorar ainda mais o nosso querido GTA Samp. Mas hoje eu fui além de gráficos bonitos, eu foquei em coisas visualmente grandes. E quando eu falo grande, rapaziada, é até um pecado, porque eu modifiquei estruturas gigantescas. Sendo esse meu maior feito até o presente momento. Entenderam aí? Meu maior, porque é grande. Ah, merda, porra! É, enfim. E essa coisa vai ficar no mar. Mas antes, vamos dar uma repaginada nessa área industrial. Com uma rápida pesquisada, encontrei esse mod. Ele promete substituir os guindastes originais pelos guindastes do GTA V. Agora, vamos para a cereja do bolo. O meu objetivo real mesmo era transformar esse barquinho em um navio monstruoso. E na teoria era fácil, tudo que eu tinha que fazer era pesquisar, baixar, extrair e tacar na pasta. Bom, eu até fiz isso, mas esse foi o resultado. Que raiva! Roda, roda, chiquitinho! Então, eu voltei lá na pasta raiz do game e comecei a fuçar os arquivos de handling, posição de câmera, essas coisinhas chatas. E deu trabalho para localizar o erro e consertar. Por mais que tinha ali um mini tutorial na pasta onde viu o mod, qualquer espaço, numeração errada, ia tudo por água abaixo. E confesso que deu até vontade de desistir do vídeo em alguns momentos. Mas, cara, sou brasileiro, irmão. Eu não desanimei. Com muita calma, eu transformei isso nisso. E dessa vez não tá bugado, hein? Bom, trabalho concluído. Vamos testar essa belezinha. Olha essas estruturas, cara. Olha o tamanho disso aqui, irmão. Cê tá doido. Lá na frente também tem outro, ó. Só que isso aqui não é nem a cereja do bolo, família. Não é nem a cereja do bolo. Tô com binóculos aqui em mãos. A gente vai escalar lá em cima. Porque só assim pra gente enxergar a criança, mano. É criatura. Bom, já aqui desse lado, ó. A gente consegue ver o navio padrão que, mano, já é gigantesco, cara. É muito grande. Só que assim, se eu dar um zoom, mano, eu não vou conseguir encontrar o outro não, véi. E nem subindo aqui em estruturas maiores, família. Dá pra nós enxergar. Ele tá bem afastado, mano. Ele não quer nem renderizar, véi. Sorte, nossa. Olha que tem isso aqui, ó. Essa plataforma é gigantesca. Olha o tamanho desse guindaste, cara. E já utilizando aqui a câmera livre, olha só o tamanho dessa estrutura. Muito bem feita, né, mano? Até porque foi criada pela própria Rockstar. Foi apenas um Ctrl-C e Ctrl-V convertida pra cá. E quando eu disse pra vocês que o negócio é alto, mano, ele realmente é alto. E aqui tudo tem colisão, tá? Não se engana aí, não. E o da hora é esse horizontezinho, véi, ó. Achei a minha ideia das fábricas. Será que com o clima chuvoso fica como? Que vibe, malandro. Olha que legal, mano. Vamos dar umas exploraciones aqui. Também coloquei esse mod do binóculos, ó. Vocês estão vendo? Tô com o binóculozinho na mão. Se eu apertar o Z, olha o que acontece. A gente faz a animação. E coloca o binóculos. E por um azar, nossa família, ó. Não tá renderizando daqui, véi. Eu vou ter que ir pro guindaste dali da frente, ó. O último da ponta. E já tô no guindaste aqui do lado. Só que eu tô pedindo pra morrer de novo, véi. Olha isso aqui. Onde eu tô é muito em falso, bicho. Eita, ó. Eita, tá porra. Vocês ouviram, rapaziada? Ih, o caminhãozinho explodiu ali, mano. Vamos olhar de curioso. Ixi. O cara explodiu o caminhão dele, véi. No meio da gravação, mano. Tá lá caído, brother. Cê tá doido, mano. Vai ficar lá, né? Fazer o quê? Deu uma aumentada aqui no som do jogo. Tava muito baixo, mano. Pra nós sentir um pouquinho da imersa, né? Até porque tá com sons aqui do GTA V. E a moleque carregou. Carregou o menino. Caraca, cara. Família, é o seguinte, mano. É o seguinte. Eu sei que daqui ele parece ser grande. Mas não dá pra ter aquela proporção. Nossa, é gigantesco, cara. Calma. Olha só. Só compara. Esse navio aqui da ponta que já é imenso com ele, família. É só comparar, mano. Mas enfim, vamos adentrar aqui. Se alguém me barrar e falar, mano, sou marinheiro, cara. Me respeita. Tamo naquele navio cargueiro, tá, fio? E logo à frente tem a criança. Olha o tamanho disso, cara. Eu fico bobo, mano. Bobo, bobo, bobo. Bom, pra nós ter uma noção, primeiro vamos chegar até lá, né? E ainda vou pular na água. Vai, filhão! Ah, moleque. Já próximo dele, ó. Dá pra ter uma sensação do tamanho, mano. Tipo, nós olhamos pra lá, ó. Não dá nem pra ver o horizonte, o final dele, velho. Ó, tô nadando em alta. E nada. Nada, família. A gente não consegue ver ali a ponta do iceberg. É muito grande, velho. Sorte nossa, temos a câmera livre. Ela é perfeita, velho. E o bichão é detalhado, hein? Olha isso, cara. Olha o tamanho. Já em cima dele tem que tomar cuidado, família. Aqui nem tudo tem colisão, velho. Mas, pra gente ter uma noção melhor, é só a gente pegar ele. Tipo, ele não foi feito pra você ficar andando por cima, tá ligado, mano? Até porque dá pra você controlar ele. Pra que você vai ficar em cima dele? E até abaixei aqui um pouquinho o volume. Tá muito alto de chuva. E agora sim vocês estão tendo uma noção, né? Olha o tamanho do navio cargueiro e olha o tamanho dele. Até coloquei o clima ensolarado novamente. Pra gente colocar pau a pau aqui do lado. É bizarro. Olha o tamanho comparando um com o outro. Aquilo ali parece um barquinho, um bote, velho. Comparado com ele. E os guindastes ali no canto, velho. Que não tava lá em cima, família. Olha o tamanhinho que eles ficam comparado com esse monstro. Por isso que eu tive que fazer vários parados na Oi lá, na pasta. Pra modificar a câmera. Porque, men, se fosse a câmera convencional do bot, ia ficar bugado. Porque olha o tamanho disso. Tem que ser uma câmera lá afastada. Mas a loucura ainda vai ser eu tentar colocar ele aqui, ó. Será que não consegue passar por aqui? Vou botar o efeito sonoro agora, ó. Na ventra, no cais. Até coloquei a câmera livre aqui de novo. E detalhe que ele fica mexendo, família. Ele fica balançando, ó. Tipo, ele não fica algo parado, estático. Ele tem um certo realismo, vamos dizer assim, sabe? E minha maior vigarice vai ser aqui, ó. Tô passando por cima de tudo, atravessando tudo. Mas e aqui, men? E a ponte? Será que dá pra não atravessar, velho? Hum, quebra a dimensão? Vai ser comigo mesmo. É só no meu canal, família. Que vocês vão encontrar essas bizarrices aqui no Samp, velho. Rapaz, olha isso aqui. E ele mexe, mano. Balança mesmo. Porque, porra. Também meio uma tempestade, né? Tem várias ondas aqui. E ó, bichão, como ele vem, ó. Bota o efeito sonoro aí. Vai, editor. É, isso aí mesmo. Família, olha o caixa. Coberto de neblina, família. Coberto, mano. Que bizarro. Bom, e agora vai ser velejando em terras calmas. Salzinho. Pá. Quatro da tarde. Quase cinco. Se olhar pra trás, não dá nem mais pra ver a cidade. Bom, também no sentido caribe. Cruzeiro de luxo aqui na situação, parceiro. Mas e aí, mano? Vocês curtiram, família? Bom, eu achei isso aqui insano. Tem muitos outros mods que eu posso trazer. Bom, eu vou trazer, né? Então já se inscreve aí, caso você tenha gostado do conteúdo. Tchau. 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 Obrigado.